Olá pessoal, atrasada um minuto, mas estou aqui. Oi, eu sou Silvia Caringe, terapeuta taróloga, consultora de Feng Shui, e hoje vamos fazer a nossa live, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o tarô, alguns significados que eu falo, oi lá, oi, como é que é teu nome? Hensley. Nós vamos falar sobre algumas figuras, algumas simbologias, as cores, sobre o tarô. Eu vou ter uma amiga aqui, a Renilde, que é uma parceira de lives, e hoje eu também vou estar atendendo presencial lá no Azúcar Cubano, na Vila Madalena. Após a live, eu já vou lá, que eu vou estar atendendo das 20 às 23 horas. É um local gostoso, divertido, as pessoas vão para dançar, as pessoas vão para se divertir, e eu vou lá para trabalhar, que acabo me divertindo também, porque ter as pessoas lá, dançar, a fazer as aulinhas, é muito divertido, tá? E eu vou convidar a minha parceira de live, deixa eu ver aqui, minha parceira de live. Oi, como é que vai estar? Ó, muito legal, vamos lá. E nós vamos falar sobre o tarô, eu tenho dois tipos de tarô aqui até, para poder mostrar algumas coisas para vocês, e falando dos arcanos, nos casos eu estou com os arcanos maiores. Vamos ver se a internet vai ajudar, já convidei a Renilde, e vamos ver se ela consegue entrar. Deixa eu ver aqui. Tá, já está convidada. Opa, peraí, deixa eu ver a câmera, moinha. Opa, deixa eu ver como que faz isso. Opa, é da lojinha dela, no espaço dela. Ó, já faz a propaganda, já estava virado mesmo. Só faltam as coisas, até que eu estava pegando os seus organites, essas demoras. Falei, poxa, a Silvia faz os organites com uma energia maravilhosa, está faltando as suas coisas aqui na lodinha. É, eu preciso ver, vou deixar algumas coisas aí em consignação, sim. É, usar as imagens maravilhosas, ainda mais Santa Sara, Miguel Arcanjo, né? Tudo bem. Sim, sim, sim. É, eu preciso até conhecer o seu novo espaço, porque eu conheci o outro, esse eu não conheço. É aqui, é aqui. Eu preciso aí, vamos combinar. Estudou muito o nosso tema hoje? É uma coisa que eu dou em curso, você acredita, pergente? Transmissão, eu dou em curso, porque pra mim faz parte da energia da carta, na hora que você vai fazer a interpretação. É muita coisa pra um estudante só, né? Não, é muito engraçado. Por quê? Porque eu falei assim, deixa eu dar uma olhada na internet, que tem de material a mais. Aí eu fui lá, na internet, não gostei do que eu achei. Aí o que eu fiz? Eu fui pegar a minha apostila de curso de tarot. Tá em tudo aqui. A sua que você dá, né? E pronto. O seu curso que você dá. Sim, que eu dou em curso. Esse é o curso de tarot dos arcanos maiores, né? E na apostila eu fui ver, tá tudo aqui, pra que que eu fui pesquisar de outras pessoas? Pois é, menina, às vezes a gente não acha tão completinho. Eu falo, o tarot, são duas frases que eu achei muito bonito do tarot. Há muitos anos atrás, assistindo a um vídeo de tarot, a pessoa falou uma coisa muito bonita, que o tarot é o livro das páginas flutuante. Sim, realmente. E a minha professora de tarot, logo quando iniciava o curso, ela colocava assim, o tudo está no todo. Como se ele fosse um todo. Tem a parte mítica dele que fala que ele guarda todos os segredos, principalmente do Egito Antigo. Mas a gente sabe que é muito mais... Quando você pega o Egípcio, você pega alguns outros tarots específicos, né? Tipo Egípcio, algumas outras cartas específicas, né? Assim como tem gente que já... Várias pessoas que fizeram os seus tarots também. Também. A gente tem bastante gente aqui no Brasil. Eu falo que os tarots brasileiros, né? Eu falava isso, ninguém acreditava. São muito criativos, são lindos, né? Os nossos tarots são lindos. E aí você dá curso de tarot, você mostra um monte de tarot. Na minha coleção, eu tenho uns quatro, cinco decks importados. É que eles são muito caros e agora nem imagina, né? Aí eu mostro tudo. Aí tem alunos minhas que viajam, vão para fora. Aí falam assim... Nossa, Renan, é verdade mesmo? Porque assim, não achei novidade nenhuma, só achei o que você me mostrou e não tem tanta diferença. Os daqui são mais bonitos. Falei, não, gente. Tem um site... Eu não ia fazer propaganda, mas eu vou falar porque eu vi ali. No Pinterest. Você aprende a pintar e fazer o tarot. As cartas do tarot. Você sabe que muito, muito antigamente, porque a gente é taróloga das antigas, né? Existiam cursos de tarot que a pessoa ensinava você a pintar o tarot. Aí ultimamente eu procurei e não achei mais. Agora você está dando uma ideia? Pois manda para mim esse link aí. Vem nesse site aí. Aí a gente... Tá, depois eu mando para você. A primeira das duas é a arteira e a artista. Opa! Aí a gente faz umas vivências bem legais para o pessoal pintar as cartas, né? Não está aqui agora. Eu fiz um tarot das cores. E há muito tempo atrás, eu estou vendo até para imprimir, para poder apostilho e tudo mais. E as cartas. Ela tem um certo número de cartas coloridas. E cada carta tem um significado da cor. E uma vez eu li para não sei o que. Ela falou assim, você está tirando tudo isso de onde? Eu falei, é das cores que estão aqui, vem da intuição, vem de um monte de coisa. Então assim, eu tenho esse tarot para ser lançado também. E as cores têm significado. Nos ambientes, na nossa vida e nas cartas também. Eu estou aqui com dois tarot. São vários aprendizados nas cores do tarot. Pessoal, quando a gente fala que tem cor, já associa a cromoterapia, aquela cromoterapia da saúde. Que também faz parte. Mas não é só isso, né? O conhecimento é amplo, né? Eu uso no Feng Shui. E eu uso no Feng Shui também. Tem, tem, né? Então tem o significado das cores, o aspecto psicológico e o significado das cores no ambiente. Então tem os dois. Eu tenho aqui na mão o tarot de Marcélia, que é um tradicional. E um tarot bem moderninho, o tarot das bruxas Tim. Que são cartas, são cartas de bruxas novas, meninas, sempre, tá? Então sempre em algumas situações. Esse aqui é o louco. Tá, querida. Então assim, e é um tarot que eu não lembro onde eu comprei. É da Editora Pensamentos também, tá? Então assim, ele tem várias cartas que são, tem as suas cores e tem uma sensualidade. E são bruxas modernas. Não é aquelas bruxas feias, de birruga no nariz, nariz torto. Não. Porque justamente, quando as pessoas falam assim, ah, você é bruxa, eu não me ofendo. Também não. Ser bruxa é sinal que a gente é sábia, né? Que a gente tem bastante sabedoria. Exatamente. Né? Então assim, é, então, e o tarot, ele tem várias, que nem, você pode falar sobre as cores, né? Significado, dá pra falar sobre os símbolos que tem uma carta, dá pra falar sobre os naipes, cada naipe tem um significado. As figuras da flor. As figuras, ela tá de pé sentada. E as figuras, ela tá em pé, sentada, se tá olhando pro lado, pro outro. Então dá pra fazer, falar sobre várias coisas. Ah, é um ensinamento que é uma curiosidade, principalmente pra quem tá na live e não saber nada, nada do tarot. É. E você pode, numa leitura, você vai, você vai, deixa eu pegar uma carta, vamos pegar do mundo mesmo, vai. Você, numa leitura, você vai ver tudo, tudo que tem a carta, que vai te dar os significados. Fora, o que vem pela intuição, ou quem tem as entidades, acaba falando pra pessoa, falando, pra quem tá lendo, né? Algumas coisas a mais. Então, assim, tem N coisas que a gente pode focar. Riqueza, riqueza. O que você quer? Muito rico, eu gosto muito do... Eu sou suspeita pra falar de tarot, porque ele é uma riqueza. Então, no início, né, quando o aluno sai ali, eu falo que vamos por doses homeopáticas. A gente não dá uma feijoada pra um recém-nascido, né? Então, vai estudar. Eu sempre vou falando, vai estudando, vai estudando, porque no tarot tem muita coisa. No tarot você tem astrologia, no tarot a gente tem a numerologia, no tarot a gente tem muitos mistérios ali. E há quem diga, inclusive o Ney Naif, quando a gente parte por um tarot mais terapêutico, né? Um tarot com uma outra conotação, não que as previsões sejam erradas. Muito pelo contrário, ele também é previsão, além de autoconhecimento. Aí você vê que aqueles 22 arcanos são os 22 caminhos do iniciado. Ele também é uma iniciação, por isso tem o caminho do louco, né? Ou a jornada do herói. Sim. Porque é uma iniciação aí, ó. O louco. Ele larga tudo, deixa tudo pra trás, pra poder seguir o caminho. Esse aqui é o louco tradicional, né? Vamos ver aqui na... Este é o louco da... Da bruxa. Do Tim. Da bruxa Tim. É, porque escalar uma montanha, ele tá indo atrás de uma cabra, né? Então você vê que você sai de um louco tradicional, que ele se joga num abismo. E até o cachorro tá tentando procurar ele ali, ele tá se jogando. E olha que interessante... Olha que interessante, neste aqui, neste aqui tem até um gato, que eu tava reparando agora. Tem um gato. Então sempre você vai achar alguns elementos, tipo animais também. Que também querem dizer muita coisa. E os animais... Exatamente. Porque às vezes passa desapercebido alguns aspectos da carta, porque não é pra focar naquele aspecto pra aquela pessoa. E a carta aí vai chamar mais atenção uma determinada área dela. É onde aquela energia tá precisando pra aquela pessoa. E é muito interessante, porque eu consigo... Muita gente... Muitas pessoas que lê tarô não fazem isso. Não é hábito. Eu consigo misturar tarô com baralho cigano. E muita gente fala assim... Não, não se mistura. Eu falei, peraí, peraí, peraí. Não tem regra. Mas a mim eu não misturo porque eu não gosto. Não tem regra. Pra mim não tem problema. Todas as pessoas que aprendem comigo... Se você consegue misturar tudo, tudo junto misturado, beleza. Eu consigo. Posso começar a leitura com tarô e terminar com baralho cigano ou vice-versa. É a previsão do mesmo jeito. Um vai confirmando o outro. Exatamente. Exatamente. Depende da jogada, depende de como eu tô fazendo. Eu começo a rir, porque as pessoas dizem... Imagina, não pode. Como? Não pode? Quem foi que disse? Então, pra mim... Pois é, pra mim foi permitido. Quem me ajuda a ler, o que for... Não tem problema pra eles. Vamos falar o quê? Das cores? O que você quer falar? Dos naipes? Ah, vamos falar das cores e depois, de der tempo, a gente fala dos naipes. Porque aí é uma viagem deliciosa. Vamos viajar. Vamos, povo. Viajar com a gente aqui. O amarelo pra você nas cartas. Mostra aí o louco. O louco tem bastante amarelo, né? A sua, eu acho que tem até o fundo amarelo. Tem, tem o fundo amarelo. Ele tem vermelho, ele tem... O amarelo, é aquela coisa assim, é o intelecto, mas também tem a espiritualidade. Porque é céu, né? É o sol. Sim, tem vitalidade, né? Mostra que tem vitalidade. Porque o sol, pra mim... O sol é vida, né? Aqui na Terra, sem o sol, é lógico. A gente sabe que tem alguns seres que conseguem, né? Nas profundezas do mar, a gente encontra a vida. Tem alguns seres que conseguem viver sem a luz do sol. Mas via de regra, as nossas plantas, a alimentação, animais, até a gente se não toma sol, aí dá deficiência de vitamina C e é uma problemática aí, não vem muito ao quase. Por isso que eu falo, o sol também é essa coisa de vitalidade, né? De energia. Sim, de prosperidade. Porque dependendo pra quem você tá abrindo a carta, às vezes, o que que acaba acontecendo? Vem outros significados. Então, vai me chamar a atenção o quê? Ah, o babador ali do... Um tipo de babador, né? Que o louco tem. Então, pra cada pessoa vai chamar uma... Vai chamar a atenção numa certa característica da carta. Sim, por exemplo, na roupa dele é listrada de azul, vermelho com azul. Esse azul, pra mim, é proteção, né? Alguém que tá sob proteção também. É protegido. Pra mim, essa carta desse louco aí é super positiva. Esse tarô de Marcélia, meu, ele é praticamente todo, sempre, ó... Olha o mago. Bastante azul. Ele tem mais azul do que o louco. Mas também tem amarelo. É bastante vitalidade, né? Uma carta de ação, né? Energia. E ação do intelecto, né? Porque o mago também é isso, né? Então, pra você... Aí eu vou falar com vários elementos, né? Vários... Ó, quadradinhos, vários símbolos. Que também têm os seus significados. Mas vamos voltar pras cores. Vamos voltar pras cores, né? Então, assim... O azul... Ó, essa papisa. Bem azul e vermelho, né? O vermelho, pra mim, é ação. Então, dependendo do que a pessoa virar... Ah, você não tá agindo. E essa papisa é diferente. Geralmente... Eu não sei se é a câmera, né? Que inverte as coisas. Geralmente, elas olham pro lado esquerdo, né? A sua, não sei... Deve estar invertido. Tá invertido. Tá, tá invertido. É, porque assim, se eu olhar... Aonde ela tá olhando também, quer dizer alguma coisa. Se eu olhar pra mim, ela tá olhando pro lado esquerdo, sim, tá? Então, a câmera do celular, ela é invertida. Ela dá uma invertida, tá? Então, ele tá olhando pro lado esquerdo. Tá? E o lado esquerdo é olhar pro passado, né? É alguma coisa que tá pedindo a ação dela. Muito vermelho, né? Em cima dela. Essa aqui é a imperatriz. Olha, a imperatriz, né? Ela tem o vermelho e toda coberta de azul, né? Azul, pra mim, é poder. Poder, proteção. Proteção. Porque tanto o vermelho como o vermelho e o azul são proteções. Só que o vermelho é um bloqueio. Eu não deixo passar. Então, se você for ver... Ela tem bastante azul, mas o vermelho está em áreas específicas. Você viu no cardíaco dela, né? Você pode ver nessa linha de chakras dela, né? No cardíaco. É, no pleno, né? Exatamente. Então, é interessante porque, assim, tem os seus... Suas representações, né? O imperador. Ele é a mesma coisa que você for ver. Bastante azul, né? Mostrando ali que ele tem poder, que ele tem proteção. E reforçando também. Você vê que ele... Até o sapatinho é vermelho? Sim. Tem que... Onde anda, tem que ter... Se proteger. E é bloqueio, como você falou, né? Tanto que no Feng Shui, onde a gente não quer que passe uma energia nas portas, por exemplo, as portas... Os batentes das portas no Feng Shui, a gente pinta de vermelho, não é? Portões, né? Independente do... Cada caso é o caso. Tem muita gente que não gosta muito dessas soluções. Ah, põe umas bandeirinhas vermelhas, aí você muda. Vai ter que mudar algumas coisas, porque tem algumas coisas que na decoração as pessoas não aceitam. É, vamos contar que vermelho... Não é nada discreto, né, amiga? Pois é. A gente que é meio mexicana, a gente adora, né? São portas mais coloridas pra nós, melhor, né? Nem todo mundo é igual a gente. Esse aqui é o papo. Você vê? O papo. Bastante proteção, inclusive, nas costas, né? E se a gente for lembrar, que nas costas tem aquele chakra espiritual, o mineral, né? Que faz a ligação, né? A nossa ligação com o espiritual. Então, pra você ver, né? É bem... As cores bem básicas, né? Aqui já tem também o verde. Que dá uma ressaltada no verde. É, o verde... Na roupa. É, o verde também... Tá parecendo azul, mas é verde. O verde é aquela coisa, né? De trazer maior vitalidade, cura, né? A regeneração, vitalidade... É... É o... O verde também é a decomposição do tempo. O tempo vai passando. É, mas se a gente for pensar nesse arcano seis aí, que tem tempo pra você fazer as escolhas. Eu sempre falo isso. Ó, vai logo. Isso aí é que nem namoro. Se ficar parando pra pensar, pra não ver, já foi, né? E tudo são escolhas, né? Não tem jeito. Tudo são escolhas. Sim. Seja boa, seja ruim, você tem que escolher. Não dá pra ficar parada no tempo, né? Exato. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Por você. Aí o negócio não vai ser bom. Essa aqui é a do carro. Você vê bastante amarelo, né? E vermelho indicando... Tem o azul ali também, né? Mas indicando o movimento. É o movimento. É a ação. É o movimento, a ação. E engraçado que é assim. Eu vou fazer a comparação. Cadê? A carta do carro. Nesse da Tim. Das bruxas. O carro dela era... É uma vassoura. É a vassourinha, bem. Né? Então, assim. É totalmente diferente do tradicional. Por isso agora que algumas coisas que as pessoas se identificam mais com um do que com o outro. E o dela tem bastante azul, né? Sim. Tem o azul. E tem os... É pássaros, né? Sim. Tem pássaros também. Então, assim. Rumo a subir. Então, assim. As informações... Eu vejo que no de Marcelo ela tem muito mais informações do que esse Tim. Então, quando é uma leitura mais light, uma coisa mais jovial, eu costumo usar esse aqui. Quando é uma pessoa mais até conservadora, aí eu vou usar o de Marcelo. Mas eu tenho um outro de bruxa também, que não está aqui agora, é que eu uso no dia a dia. Que eu faço as... A leitura final, né? O que a carta quer mostrar para a pessoa. O momento dela. Essa é a justiça. Tem bastante vermelho, hein? Porque ela precisa dessa ação, né? Exatamente. É porque a justiça precisa, né? Então, o vermelho é toda aquela coisa assim, é agressividade, pode ser, pode ser sexualidade, pode ser atividade. O azul também pode ser a parte material, materialismo. O azul. Então, você vê que como é a justiça, ela não tem tanto azul. Então, assim, tem a ação, ela tem que fazer as coisas, mas isso não quer dizer que é... A coisa é bem material. Não, não dá. Também não dá, né? Não dá, né? O Erelita. Também as cores. Ele tem um pouco aí de vermelho, né? Até parece que a camisa que ele usa por baixo do manto, o manto é azul. É porque... É uma caça, vamos dizer assim, parada, né? Que fala, você tá dentro de você, você não tá tendo ação, então, o vermelho nem tem quase, né? Porque ele não tem ação. É o intelectual, né? Ele é aquele cara que é intelectual, vai ficar ali filosofando, né? Sim. É a sabedoria, na verdade, né? Exato. Aí você vê bastante vermelho e amarelo, né? Precisa de movimento e de ação, né? Na roda. É porque a roda precisa de movimento. Não adianta você achar que você não vai fazer nada e as coisas vão cair no seu colo, né? Porque a roda não se movimenta sozinha. A gente precisa de estar fazendo alguma coisa. Por isso, e você vê, os animaizinhos, né? Eles têm essa coisa de vermelho, aquela que tá em cima, que é uma cárgula, né? Sei lá como, gárgula? Gárgula. São três... Acho que são três gárgulas mesmo. Tá vendo? Ela tem mais vermelha ainda. Até a espadazinha dela lá é vermelha. Sim. Posição dela é de... É atitude. Que é o que a gente tem que ter pra movimentar a roda, né? Tem que ter criatividade com amarelo, tem que ter atitude, tem que ter a ação, tem que ter a proteção e tudo mais, mas você tem que acreditar, né? Por isso que tem bastante amarelo, né? Pra mexer, movimentar esse intelecto, né? A força, né? Bastante amarelo, a capa vermelha, né? Precisa de... Porque eu falo que pra gente dominar esse leão com as mãos, você tem que ter ali uma... você tem que ter um plano, né? Como que eu vou fazer isso, né? Em alguns atendimentos eu falo assim, quando sai a carta da força, eu falo assim, tem duas maneiras de você usar a força. A força, a força. Aí a pessoa fica miolando, eu vou te dar o exemplo. É... Preciso trocar a lâmpada. Eu vou lá, pego a escada, subo e troco a lâmpada. Ou, eu chego no local, eu olho em volta e falo assim, ai, alguém pode trocar a lâmpada pra mim? E alguém vai lá e acaba te oferecendo e faz pra você. Então, tem dois tipos de força. Você vai fazer a força física, ou a força da sedução. Que, nesse caso, não tá afetando ninguém a força da sedução. Vai só te ajudar a ter alguma coisa. Então, é tudo de acordo com o que a pessoa pensa e usa. Como ela faz. É, porque esse domínio da fera, muitas vezes, você tem que usar a sua inteligência, né? Exatamente. Essa aqui é muito ótima. Você vê, é uma coisa que eu falo, né? Esse, porque, se você vê esse enforcado aí, a primeira coisa que a pessoa fala, ah, esse cara deve estar sofrendo pra caramba, né? Mas esse, sobre o que eu falo, é mais psíquico, né? A primeira vista, ele é mais psíquico, você vê que tem um monte de amarelo aí, até na roupa dele. Do que, olha só, é um morceguinho que tá ali. Exatamente. Um morcegão, né, menina? De baixo, faz um guarda-espaço, bate um barulho. Um morcego está de cabeça para baixo, mas as bruxas, não. Então, o que será, né? Será que não é uma forma que a gente tá vendo? Exatamente. Porque aqui é muito cômodo a gente ver dessa maneira, né? E, ó, ele tem bastante amarelo. É muito fácil, às vezes, a gente colocar como vítima, né? Daí a gente não tem que ter ação, né? Exatamente. A gente não precisa de tomar nenhuma decisão. Não precisa fazer nada. Aí não precisa fazer nada. É, porque a pergunta que eu faço, assim, quem é que se enforca pelo pé? Por mais sofrimento que... Pois é, né? Quem é que se enforca pelo pé? Não. Se quisesse matar de verdade, não ia se enforcar pelo pé, não é? Olha, aqui tem uma cor que nós não falamos. O branco. O branco, né? O branco é uma pureza de alma, é a essência das pessoas. É, tá bem ligado ali. Pode ser um crescimento interno? Pode. Pode ser um crescimento interno. Consciência. Pois é, porque aí é o... É a morte ou é o juízo final? Seu tarô aí tá diferente. É a morte. É a morte. A carta 13. A morte. É, então ele tá... Ele tá mostrando que a gente precisa de mudar, né? Alguns aspectos. Sim. Tem que transformar. Vai ser difícil e doloroso, mas tem que fazer, né? Tem que morrer pra algumas coisas na frente. A temperança. Ela tá bem dividida entre o vermelho e o azul, né? É, exige, né? Essa coisa de proteção, ação, né? Lidade, né? Esperar e a dualidade. Saber lidar com essa dualidade, né? Tem o amarelo aí atrás pra... Buscando essa coisa de inteligência. Eu tô querendo ver se aparece uma outra cor, mas ainda não. Mas aí do teu lado, agora há pouco, apareceu a cor que eu queria. É o preto? Você sabe que o tarô de Wade tem um gato preto, né? Com a rainha. Eu acho que... Qual que é a rainha, gente? Eu até esqueci. Tem uma delas que tem... Uma das quatro lá tem um gato preto. Esse aqui é um... Um diabo meio feio, né? Mas ele tem bastante amarelo. Ele tem branco, né? Tem verde. É verde? Ele tem verde. Ele é verde. E o verde é o que a gente falou, né? Regeneração. É a cura também. E tem dois seres ali lembrando aquele deus pã lá, né? Sim. Mas é aquela coisa, né? Eu sempre falo, o diabo não é aquilo que pintam, né? Quando aparece... Você vê que ele tá bem amarelo aí na sua cara. Quando aparece... Essa semana... Essa semana eu acabei assistindo um seriado aí, não sei se é tairoandês, o que é interessante, né? O demônio vestia só branco. Porque eu não sei qual é o conceito deles, porque normalmente o... É isso, né? Você veste o preto quando as crianças nascem e o branco quando morre. É que é um... E é interessante, porque o conceito... O conceito de demônio é você, é o que você... As suas ações. E o demônio, ele era bom, porque ele se apaixonou e ele aprendeu o que era o amor. Foi muito interessante. Veio muitos aspectos pra eu pensar, pra eu analisar nesse lado espiritual. Foi muito interessante o que ficou depois pra mim. É, eu nunca vejo... Quando sai a carta do diabo numa jogada, dependendo de onde sai, né? Mas muitas vezes, se é numa casa que tá trabalhando o pessoal, eu sempre falo, né? Quanto... Porque ele é... Se a gente assistir aquele seriado Lúcifer, olha a gente fazendo propaganda aí. Você vê que ele é bem negociador, ele é bem... Ele tem, né? Aquele jogo de cintura. Eu falo, né? Quanto é que você tá sendo pessoa vivo, que você tá esperando o momento certo pra você jogar a sua cartada. Porque às vezes é isso que ele tá querendo mostrar pra gente. que tá na hora de você dar as suas cantadas, né? Porque ele é bem da sensualidade, né? O Lúcifer, lá do feriado, ele é lindíssimo, né? É um ator lindo. Ah, não é tão bonito assim, vai. Ah, mas ele é interessante. Vai, vai. Se ele me cantasse, ia passar por ele no chão. Ele é exótico. Ele é exótico. Ele é exótico. Por causa das atitudes que ele tem. Foi? Ele acaba ficando exótico. Por causa das atitudes. O jeito que ele age. O jeito que ele resolve as coisas. É, e eu morro de rir porque ele fala a verdade, né? Quando alguém chega lá e fala pra ele Ah, eu sou... Eu sou um diabo. Aí todo mundo... É, eu sou filho de Deus. Então, eu acho que ele é outro, né? O que que eu acredito? Não, eu acho que ele tá falando a verdade. Verdade. Isso aqui é a torre. Tudo caindo. Também tem bastante amarelo. Aí parece que tá meio dividida as cores, né? É. E a torre em si, ela é rosa? Ela é o quê? Ela é um bege, cor de tijolo. Aquele beijinho claro de tijolo. É, quando eu falo que... A gente fala... Se você não tomar nenhuma atitude, acabam tomando atitude por você, né? Lá na casa C. A casa C. É. A casa C. A casa C. Você não tomou nenhuma atitude aí quando chega numa torre, que é dolorida. Aí a pessoa fala assim, por que que está acontecendo isso? Porque você não aprendeu. E tem pessoas que elas são difíceis, difíceis. Elas não querem aprender. Porque assim, ah, eu tô fazendo, eu tô rezando, eu tô fazendo um monte de coisa. Tá. Mas não tá saindo do lugar. Por quê? Mas será que tá de peito aberto mesmo, de coração, de espírito? Porque andar em espírito é uma coisa. Então, né? É como aquela música brega antigamente. Acho que você deve lembrar do Fernando Mendes, que falava, não adianta o pé de coelho no bolso traseiro, né? Nem mesmo matar a ferradura suspensa atrás da porta. Então, assim, você tem esse monte de símbolos, se você não acreditar, e se não usar, né? Então, assim, aí modinha, porque alguém pendurou a ferradura atrás da porta? Não é porque é modinha, não é porque o fulana tá usando, é porque eu quero, eu senti dentro de mim, e que é pra usar, que não faz sentido pra mim, mas aí a gente envolve a parte do autoconhecimento, né? É saber, muitas vezes a pessoa vem, ai, porque o cara é um namorado, não sei o que, tá, de que jeito que ele tem que ser? A pessoa olha assim pra mim, mas que tipo de pessoa que você quer ver? Você tem que saber o que você aceita, né? Eu sempre joguei cartas, desde a minha idade, lá desde os 14 anos, sempre joguei cartas. Aí, você acha que eu tinha que me casar com uma pessoa que abominava isso? Não, essa é minha experiência, gente. Eu não posso abominar a minha essência. Exatamente. Apesar que ele me entusaca. Às vezes eu tô lá na mesa, lá, né, jogando, que eu acabei de jogar pra um cliente, aí ele já vê, ele chega, eu vejo o baralho aberto lá, ai, joga umas cartinhas pra mim, gosta até demais. Olha, você sabe que eu acabei, como eu tava ainda descobrindo tudo que eu, a essência da Silvia, eu acabei casando com uma pessoa que eu acho que não gostava muito pela profissão que ela tinha, mas eu também não estava no meio ainda, e eu só fui entrar nessa parte depois. Quando eu separei. Com o divórcio, né, você falou que aí veio esse seu lado aí, né? Aí veio, porque era meu caminho de vida. Só que eu não sabia o que... Mas tudo que eu fiz, hoje eu utilizo pra realizar algumas coisas, fazer algumas coisas. É, é um ditado, é um ditado, um ditado crasso, né? Mas é aquela velha história, né? A males que vem pro bem. Exatamente. A males que vem pro bem. Já joguei cartas. Ah, é verdade, ele gosta. Do teu marido. É, às vezes ele quer diversificar, aí uma vez ele falou assim, tá certo. Tá certo. É, eu quero jogar com a Sheila, que a Sheila também joga baralho cigano muitíssimo bem. Ela tem uma cigana que conta os segredos lá na orelha dela. É uma cigana muito boa, joga a carta muitíssimo bem. Vai, 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 vai falando algumas coisas aí de carta, peraí. Eu tenho que resolver o negócio rapidinho. Então vai lá. Onde nós paramos, gente? Ah, a gente parou na torre. É, eu falo que é muito interessante, né? Como diria o nosso sábio Ney Naif, né? Que é um tarólogo bastante, bastante sabido dentro do tarô, ele que trouxe bastante coisa, inclusive a trilogia, né? Essa semana fez 20 anos da trilogia do Ney Naif, né? Eu falo que como referência ele é muito bom. Então ele fala que não tem carta ruim nem boa, tem carta necessária, né? Tudo ali no caminho do tarô pra gente aprender, né? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, não tem como. Que nem a nossa estrela, que tem bastante coisas, cores amarelas. Sim, ela lembra um pouco a temperança, né? Porque ela tem dois jarros também, uma joga dentro do lago e a outra ela tá jogando na terra, né? Exato. Que é o equilíbrio, né? Essa aqui é a... É, mas é a estrela, não é a temperança não, tá? É, essa é a estrela. Eu pra... Tem bastante amarela, tem várias cores aí a sua, né? Azul, amarelo, vermelho. Essa terra é laranja. Tem o equilíbrio de todas as coisas. Exatamente. E a carta da lua? A sua lua é azulada? É o lago, né? Então, ela é a cor... Então, eu não sei se ele perdeu, mudou a cor sozinho, mas... Todas as minhas aqui estão mais pro amarelado. É, mas eu acho que ela tem o fundo amarelo, suas cartas têm o fundo amarelo, sempre dizendo que... Eu falo que é uma... Fazer não sempre é uma provocação, né? É começar a pensar, né? Esse amarelo... É, a prosperidade é tudo que você pode fazer. E mesmo coisas que você pode fazer, é a prosperidade. A carta do sol, também, que tem muito amarelo... É a coisa mental, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. É a coisa bem mental mesmo. A santiação, tem muito vermelho aí, né? Energia. Sim. Renovação, né? Que o sol também é renovação. Tem. A do julgamento. Esses mortos que estão levantando, nesse que tá de costa, ele é branco ou ele é cinza? Esse quem? Não tem um que tá levantando, tá de costa? Esse terceiro do meio. Isso, esse do meio. Ele é um azul claro. É um azul claro. É, mostra que ele ficou, né? Que ele tem proteção também, né? Que ele mudou, que ele está pacientemente esperando algumas coisas. Que o azul é paciência também, né? Passividade. É, aprendeu. Já tá terminando o caminho, né? A gente já tá no 20, né? O julgamento. É, até aí a gente tem que ter aprendido. E o mundo? E o mundo? Que ela tem, é meio azul e verde, essa guirlanda em volta. E a realização, né? É, quando a gente... O seu pretinho básico saiu do lado. Oi? O seu preto básico saiu daí do lado, que eu ia falar da cor preta, ele foi embora. Eu não sei pra onde ele foi, né? Já subiu, já pediu cola, já... O preto, então, o preto... No Feng Shui, o preto é uma cor mais... Até é elegante. Aqui, nas cartas, pode trazer uma coisa de tristeza, uma coisa de coisa parada, tá? E também tem o violeta também, né? Nas cartas no baralho, o violeta, que aí o violeta se eleva sempre pelo lado da paixão, principalmente da espiritualidade, da compaixão. Isso, o marrom também, né? Que traz um pouco de introspecção, né? O marrom, ele é... Eu não sou muito fã do marrom, não. Eu acho... É uma cor de... No positivo, ela é humildade. No negativo, ela é falta de humildade. Porque tudo que é excesso, né? O chão, aquela coisa materializando, então... O ego sobe. O nariz empina. É sempre um aviso, né? Pra gente não estar tão assim na matéria. Tão voltado, assim, pra matéria. Exatamente. É o equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Sim. Exato. Exatamente. Porque senão as coisas não realizam, né? Se você não tem esse equilíbrio entre a matéria e o espiritual, não tem conexão, né? Exato. E dependendo de baralho pra baralho, as cores, elas vão mudando, vai mudando a simbologia que a gente fala. Principalmente cores, né? Que nem da bruxa tinha, que tem umas cartas que são interessantes, que nem a justiça. A diferença da outra justiça. Ah, é uma bruxona aí, hein? Que justiça. Mas você vê que ela tem, né? A coruja. Tem uma... Sabedoria. É. E ela tem duas espadas. Ela tem uma espada, né? Uma faca numa das mãos. Então, é como é feita a justiça. Então, é diferente. A coloração não adianta. Cada... Cada... Essa já foi. Cada... Tem uma... Um movimento. Por exemplo, a 10. Que é a roda, né? É. E essa roda tá no chão. Olha que interessante. Tá no chão. Que a roda é feita de madeira também, né? Do tronco da árvore. Então, tem algumas coisas de outras simbologias. É. A roda, além do movimento, né? Fala que além de trás do movimento, indica mudanças, né? Sim. Lembra, gente? Cada caso é um caso. No contexto, as cartas, elas mudam de significado, tá? Elas mudam. Não tem como. Muda mesmo. É, porque a gente... Qual que é a carta 11 mesmo? Eita. Pra mim tá o inverso aqui. Carta 11. A sua é a força, não? É a justiça? É a força. Nossa, que força é essa? Que força leve. Ela tá levantando que bicho aí. Porque a força a gente tem, ela dominando a raiz, né? É uma raiz. Ela tá segurando uma raiz e tem algumas feras vindo em direção a ela. Ela tá fazendo alguma... Essa raiz deve exercer... Então, essa raiz deve exercer um poder mágico sobre o que ela quer dominar. Parece uns lobos, né? Raposa. É, aquela coisa que você pode... Você domina de várias maneiras. É, a força quer dizer isso também, né? Você dominar seus bichos, suas feras, né? Sim. É a gente olhar pras nossas sombras e dar uma melhorada aí, né? Coisa que a gente não quer ver, né? Nossos bichos. Exatamente. Olha que interessante. O imperador. Ui, cadê ele? Só tá o chapéu. O chapéu. É o imperador essa. A imperatriz, você vai gostar. A imperatriz tá aí, ó. Imperatriz. Ela tirou a figura masculina. E a sacerdotisa. Com a corujinha no ombro ali, né? Mexendo no caldeirão. Nem com a sabedoria. Exatamente. E o Papa é o quê aí? O grande sacerdote, né? Ó, carta 1. A carta 1. Que é o mago. A maga. Você pediu o sumo sacerdote. É um professor. É um sumo sacerdote. Parece um Merlin aí. Deixa eu ver aqui. Os amantes. É, sempre tá aí, né? O morceguinho que faz o papel do anjo. Boa noite. Boa noite, Márcia. Oi, boa noite, Leda. Ô, Eremita. Caminhando pelos caminhos escuros, obscuros, né? O Eremita, né? Interessante. É, mas ele traz a luz, né? A luz da sabedoria. Sim. Sim, exatamente. A temperança. Olha que interessante. Parece que ela flutua, né? Sim. Na verdade, ela deve estar flutuando mesmo. Ela tá no chão aqui, mas... Parece aquele mago lá do Senhor dos Anéis, hein? Essa morte aí. O Enforcado a gente já viu. O Diabo. Nossa. Bem interessante. E você vê que esse daí não aprisiona as pessoas, né? O que a gente tem no... O Tarot de Marcelo e aqueles seres são aprisionados, né? Sim. A torre desse tarot, como é que é? Mas os raios não deixam de não ter, né? Exato. A destruição, é, tem. Não interessa. Tem a destruição. É, as pessoas caindo, né? Eu falo também com a torre, né? Quanto mais alto você subir sem estrutura, maior vai ser a queda, né? A Marta tá perguntando se a morte é o renascimento. Não, a gente tem uma carta específica pro renascimento. A morte quer dizer que é uma mudança... Mas é uma mudança que você faz por livre e espontânea vontade, porque você quer fazer. É diferente da torre. A torre, eu não fiz e agora eu vou sofrer a consequência. Por isso que aparecem os raios e tudo mais. Na morte, não. Eu tô indo lá, eu vou lá fazer. Então, ó, eu tô indo pra seifar, tô indo pra executar. E aí eu faço acontecer. A torre, não. A torre vai acontecer, se querendo ou não. Não tem como. Sim. E o renascimento... A morte não deixa de ser um renascimento. Renascimento, mas assim, porque eu quero fazer. Sim, né? Na verdade, a gente tá provocando mudanças, né? Pra você ter... Eu falo que ela tá mais ligada a uma transmutação do que um renascimento, na verdade. Porque é todo aquele trabalho da gente tirar aquilo que não serve mais. Ou, às vezes, é aquele trabalho sutil, né? Quando a gente conversa... Por exemplo, a gente vai fazer um estudo dentro de alguma coisa ali. Você concorda que se você sair daquele estudo, você não é mais a mesma pessoa? Porque acrescentou alguma coisa ali? Então, você já teve... Exatamente. Um salto quântico, entre aspas. Você teve um aprendizado. Então, quando a gente vai fazer uma morte na nossa vida, a gente precisa de dar lugar. Por isso que é uma morte também. E tirar algumas coisas pra dar lugar pras coisas entradas. Sai o velho para o novo entrar. Ah, eu vou refletar minha cozinha, né? Vou ter que dar embora aquele fogão, aquela geladeira. Trocar aquele azulejo. A gente não tá tirando coisa velha pra colocar... Exato. Exatamente. Coisas novas. Então, a morte geralmente... Essa aqui é a gata da estrela. Nossa, que estrela linda, não? E o gatinho preto, não. Muita, né? Sempre o gato. Sempre tem o gato. Sempre tem um animal, né? É, você tem gata, né? Eu também. Eles são nossas proteções. Mas por isso que foram perseguidos. Não vou falar como bruxa. Por isso que foram. Porque, coisitivamente... Isso é verdade, viu, gente? Tá na história. Poucas pessoas falam, mas isso é verdade. Coincidentemente, bem ali na Inquisição, na caça às bruxas, começaram a matar gatos também. Porque ele é realmente proteção da gente, né? Vê como que são suas gatas com você. As mulheres, as pessoas, elas eram pessoas mágicas. Elas sabiam muito, tinham muita sabedoria. E como existia um, vamos dizer assim, um governo oculto. Alguma coisa que não queria que essas pessoas se sobressaíssem. Então, começaram essa caçada. As bruxas, as pessoas que tinham um poder, uma sabedoria, porque não podia ter, tinha que ficar na mão de poucos. Sim, porque assim, consequentemente, os seus animais. Exato. Só que agora, no nosso momento, o momento atual que a gente está vivendo, é para o acordar das pessoas. Então, pessoas queridas, acordem. As cartas, o que a gente faz é para ajudar as pessoas a acordarem e mudar toda uma situação do nosso planeta. Estamos falando que vai acontecer muitas coisas, está acontecendo de uma maneira sutil. E vamos fazer algumas orações e achamos a violeta, para quê? Para não acontecer coisas piores. Então, se todo mundo se unir... Ah, eu não sei o que vai acontecer, não importa. Manda a luz violeta para o mundo, põe o mundo na frente do coração e manda a luz violeta. Faz aquele decreto simples. O planeta é um ser de fogo violeta. O planeta é o amor que Deus deseja. Nove vezes. Se propõe fazer isso durante o dia. Várias vezes ao dia. Para mudar algumas coisas, alguns terremotos, algumas coisas que estão para acontecer e podem até afetar a nossa Avenida Paulista. Já um tempo atrás, já falaram que ia acontecer alguma coisa assim. Já estão voltando a falar várias coisas nesse sentido. O que a gente pode fazer? Faz oração do seu coração. A chama violeta é para transmutar. Por quê? Porque quem nos ajuda, seja bruxas dimensionais, seja quem for, eles vão nos ajudar a fazer essas transformações. Por isso que a carta da torre é acontece do jeito que tiver acontecer se você não fizer a sua parte. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e a Renilde, a gente faz, está fazendo as lives, então está passando conhecimento. E uma das coisas que as pessoas falam é busque o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você se fortalece. E você evolui. Ah, eu vou ficar meditando. Você pode meditar. De várias maneiras. E até daquelas que você tem que acelerar o seu corpo para entrar nas energias que estão acontecendo. Né? Aqueles, as medições chumas, várias coisas. Então, ah, eu estou me sentindo mal. Se você for ver, é a oscilação dessas energias que acabam fazendo você ficar mal. Então você tem que estar no mesmo padrão para quê? Para você não passar mal. Para você ficar sempre na positividade. Ficar no alto astral. Então a gente tem que buscar o conhecimento e a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, com certeza. Para a gente buscar nesta situação, essa situação da lua, um vale escuro, né, sombrio. E muitas pessoas, ah, eu estou ficando com depressão. Tá, sai disso. Senão você vai ficar mesmo. É, depressão é a lua no negativo, né? Então, busca o conhecimento para quê? A carta do sol. Para iluminar, né? Para iluminar, para você fazer as coisas que tem que fazer. E para deixar de ser julgado. Essa é a carta do julgamento. É, a menina... Ah, desculpa, Flor. Quem é que acha que é a Márcia, né? Que perguntou se a morte era a mesma coisa do... Primeiro a gente é julgado, né? E desse julgamento a gente tem o renascimento, né? E a resposta. Exatamente, tá? E, ó, essa aqui é a carta do mundo. Para viver um mundo melhor, nós precisamos de todo esse conhecimento. Então, se você for ver... Esse tarô, ele é uma jornada. É uma jornada que você trilha. E quando você trilha essa jornada, ela está dividida em várias etapas. E você escolhe que etapa você quer viver, o que você quer fazer da sua vida, fazer do seu momento. São vários caminhos, né? Exato. E o que a gente faz é ajudar as pessoas a escolherem os seus momentos, a terem as suas atitudes. Nós não vamos resolver o problema com vocês. Mas nós vamos aconselhar vocês o que vocês podem... Que caminho vocês podem trilhar. O que vocês podem fazer para a vida de vocês. Sim, né? Qual que é o melhor caminho? A gente vai expor. Olha, tem o A, o B ou o C. Às vezes não tem nem o A, mas via de regra, a gente vai colocar ali qual que é o melhor momento, quais são as energias. E você que vai fazer as suas escolhas, né? Você é o seu arcano seis. É você que vai dizer se vai fazer ou não. Porque é a partir das nossas escolhas que a gente... Eu quero isso, eu quero aquilo. Você define. Exatamente. A gente define, a gente escolhe. Se eu quero ficar triste, se eu quero ficar alegre, é você que escolhe. O que que você vai fazer naquele dia? Como você vai estar naquele dia? É você que escolhe. Porque se você começar a ficar no baixo astral, não se alimentar direito, você não tem energia suficiente para você agir, fazer o que você tem que fazer para a sua vida. Porque nós estamos num ano que é de dentro para fora. Eu faço para mim primeiro para depois fazer para os outros. Não adianta eu ser ah, caridosa, ah, vou fazer para todo mundo. Tá, e eu esqueço de mim. Quem é que vai fazer por mim? Pois é, e aí? E não é egoísmo, não. E não é egoísmo, não. Não é egoísmo. Eu tenho que saber o que eu quero fazer o que eu para mim para poder ajudar o outro. Como é que eu vou fazer uma leitura de carta, um direcionamento para alguém? Se eu não estiver bem, ah, eu posso usar a teoria. Sim, porque vai funcionar. Porque eu estou fazendo para o outro com a teoria. Mas se eu estiver melhor, o atendimento vai ser muito melhor, né? Você vai falar muito mais coisas do que só a teoria das cartas. Por isso que eu falo fazer sempre o que há de melhor para o outro. Porque a certeza... Mas primeiro para você. É, mas quando você está bem, que você está fortalecida e tudo mais, obviamente que você vai... Naquele dia, né? Porque às vezes a gente a gente é humana, a gente não acorda bem, né? A gente não acorda bem naquele dia e tal. Mas se você não está bem fisicamente ou emocionalmente, eu falo, tá, dá para fazer ali pela teoria, pela leitura dos símbolos da carta. Dá, dá até. A gente faz até uma boa leitura. Não é preciso ter vidência, nem clara evidência para ser um crólogo. Não precisa desses dons. Mas é óbvio, né? A gente já tem uma ligação com a espiritualidade, né, Silvia? A Silvia, inclusive, trabalha num centro, né? Um centro espiritualista. Eu faço atendimentos lá. Eu ajudo na sala de cura, mas eu também faço alguns atendimentos lá também. Então, aí eu falo, a gente é ponte, né? Ponte em que sentido? Então tem sempre alguém se comunicando com a gente. Às vezes a gente está lendo as cartas. Aí tem algum... Eu falo, tem um barulhinho aqui na orelha, né? É assim, assim, assado, né? Aí a gente... Sim. Aí a gente fala, né? Ninguém tem como sentir. A gente fala para a pessoa, dependendo, né? Faz sentido. Naquele momento a pessoa até se assusta. Meu Deus, essa mulher está lendo minha mente, né? Eu já ouvi isso. Você está lendo minha mente? Não é, porque eles conhecem muito sobre... Nossa, olha isso. Exatamente. É isso, 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 isso. Ó, assim, 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 porque você está vendo as cartas, você está vendo, você sabe o significado, vem mais informações, e aí você passa para a pessoa, isso, isso, isso. Nossa, é exatamente o que está acontecendo na minha vida. É abertura para o canal. Lógico que eu não vou dar nomes. Eu não vou dar nomes. Porque eu conheço, já conheci pessoas que... Ai, olha, eu fui numa pessoa que virou para mim e falou assim, que eu vou conhecer o João. Eu falei, como? Foi. O João? E se então apareceu Marcos e foi a pessoa que é para você, só porque não é João, você não vai dar oportunidade? Perdeu, né? Pois é. E se você tiver que aprender alguma coisa aí com o Marcos, né? Ficou esperando o João, não aprendeu nada, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas se limitam naquilo que elas têm que fazer para elas. Então, nós precisamos buscar conhecimento e não nos limitarmos mais a fazer as coisas para a gente, a realizar. É isso aí. Então, é de dentro para fora. As outras coisas do Tarot, nós vamos deixar para as outras lives. Né, Renil? Ah, né? Dá para a gente falar, né? Das figuras da corte, dos naipes, né? Você vê que as flores, a gente já falou para as outras coisas. Pontinhos, triângulos, essas coisas que tem nas cartas. E se vocês tiverem algumas dúvidas ou perguntas sobre isso, manda para a gente, para a gente elaborar outros temas das lives. Porque nós vamos fazer, nós já acertamos mais algumas datas, então, pelo menos uma vez por mês, a gente vai estar falando para vocês. Então, você pode sugerir alguns temas. Então, entra depois que essa live vai ficar, no Instagram, vou colocar no YouTube, você pode sugerir você pode sugerir alguns temas para a gente que a gente, com certeza, nós vamos ter o maior prazer de desenvolver e ajudar vocês. É uma maneira de a gente passar o conhecimento para vocês. É, contribuir com conhecimento, o que a gente sabe tem que botar aí. Não é só como que vai guardar, né? Você tem que distribuir esse conhecimento, né? Não dá para... Nada é guardável. Então, você lê o livro e coloca em prática aquilo que você lê. E é assim que a vida vai funcionando e vai caminhando. Sim. Certo, Renil? Certo. Gente, eu também vou... Eu estou vendo algumas datas também para vir fazer cursos no espaço da Renil. Vou passar para ela algumas coisas. Que é a partir de setembro, é isso, né, Renil? Isso, isso, isso. Você está fazendo agenda de setembro de agosto e aí depois vai ser feita agenda de setembro, outubro, até o final do ano. Até o final do ano. O espaço dela vai estar com coisas, com atividades sempre, gente. Vamos fazer uma vivência, vamos agitar uma vivência de tarô aí que o povo gosta. Vamos. Mesmo que não saibam jogar tarô, não tem problema. Vem, porque o tarô é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Quando a gente começa a falar dos arquétipos do tarô, aí a pessoa fala, nossa, tem tudo a ver. Isso aí está... Ele faz parte, né? Existe uma vida também que dá para fazer com os arcanos maiores. É uma visualização, como se fosse uma meditação. Você vai conduzindo, contando uma história. É muito interessante. Dá para fazer também. Vamos fazer. Vamos agitar umas vivências aí para o povo. E é bom que a crescidência é limpeza, né? Porque o tarô também promove isso, né? Quando você abre as cartas para a pessoa, você está limpando, fazendo uma limpeza. A pessoa vira assim, mas como? Eu fiz um jogo para uma moça online. Aí já chegou na segunda-feira e ela falou, nossa, já recebi proposta de emprego. Eu falei, então, só que você tem que começar a focar mais em você. Não foca em outras situações que você está focando. Então, a gente tem que aprender. De dentro para fora. Eu, em primeiro lugar. Exatamente. Dê suas considerações finais, dona Renilde. Então, como eu falei, vocês viram, a gente terminou a live agora, estamos terminando a live agora, mas a gente não falou ainda um terço de tanta coisa que tem no tarô. Realmente, ele é o livro das páginas flutuantes. páginas flutuantes porque ela não está presa. Então, o mundo, ele pode aparecer tanto no início de uma jogada como no final, porque ele é o último arcano. Ele é o 21. Sim. Mas ele pode aparecer logo no início de uma jogada. Que é bom sinal. É sinal que é uma pessoa sábia. E é isso. É a nossa jornada. Tem muita coisa dentro dessa desse aprendizado. Dá pra gente usar, né? Falando das vivências que a gente pode estar fazendo com o tarô. Ele está comendo o meu cabelo, menina. Porque ele veio finalizar também. Ele veio falar tchau também. É a mensagem dele. E hoje, as minhas gatas, elas não pularam aqui na mesa. Elas não apareceram porque antes, quando eu estava preparando tudo, elas vieram e ficaram assim, olhando pra tudo que estava passando no celular. Está vendo? Já fizeram a limpeza, já. Já. Foi antes. E agora, nem sei onde elas estão. Já fizeram a parte delas. Exatamente. Estão tranquilos. Porque às vezes elas ficam, ficam, ficam. Pois é. Nossa, muito bom. Vem finalizar, né? Então, é um conhecimento milenar maravilhoso, riquíssimo. Dá pra fazer um monte de coisa além das previsões, é claro. Previsão também é muito bom, né? Então, é uma riqueza. Então, participou aqui embaixo na live, né? Quando a gente coloca subir no local aqui na Vila Magdalena, que eu vou fazer leituras ao vivo e a cor, presencial. Você está lá, né? Fazendo as leituras, né? Das 20 às 23, eu faço lá, é por minuto lá, né? Então, assim, como é o local que é de movimento, então, eu estipulei que é um valor por minuto. É bom. Então, fica mais tranquilo. Legal. Você faz também mais fácil. No doutor também, faz aí no online, né? Também. Tem também, online também. Aqui na Superdiz eu tenho um local, mas vamos dando algumas coisas. Vamos ver o que acontece. É, aí se você vier aqui para a Vila Mariana, aí você tem eu aqui também que faço leitura de tarô, de baralho cigano, também, né? A Silvia também faz leitura de baralho cigano. Né? E eu também faço a distância, mas eu gosto muito do presencial. não que não for ter feito, mas é outra história, né, Silvia? É outra história. Eu estou colocando um tipo de atendimento, uma sessão com várias coisas e mudando algumas coisas. Ano novo, vida nova. Você fez aniversário recentemente, já é seu ano novo, ano pessoal. sexta-feira. Então, já é mudança. Vamos mudar, vamos acrescentar e vamos fazer, vamos em frente. É isso aí. É isso aí. Certo? Será que dá o remédio de a nossa próxima data? Você lembra quando é? Dia 17 de agosto? É agosto. Acho que é 17 de agosto, né? Mas a gente vai estar publicando antes, agora com as datas mais fixas, a gente já vai... Mas mandem a sugestão daquilo que vocês querem que a gente... Algum tema que a gente faça, tá? Cartas? Não. Mas na próxima live pode ser que a gente ainda continue alguns aspectos das figuras, né? Do tarô e mais alguma coisa. É isso aí. Qual que é o arcano de hoje? Tira um arcano aí pra gente encerrar. Vamos, Zé! Opa! Eita! Fala sobre... A papisa! A papisa! É, pra gente não deixar nossos conhecimentos aí. mofando, né? Ela também fala disso, né? Todo conhecimento... É lógico, essa parte de aprendizado se dá... É como... De dentro pra fora, né? Se dá no interior, né? Mas a gente tem que pôr pra fora, né? Tem movimento esse conhecimento. Principalmente os conhecimentos que vêm do alto, né? Ela tem uma ligação com o espiritual. Porque a sabedoria, né? A intuição, a serenidade. Então, tem que abrir pra tudo isso. Se for pra profissão, gente, é focar no quê? Na psicologia, na pedagogia, a ser terapeuta. Essa carta é pra nós. Essa é a nossa carta. Essa é a nossa carta. Se for na saúde, presta atenção com os seus... Os ovários, intestino, essas partes mais internas, baixas. Útero, né? No amor... Útero, exatamente. No amor, a inteligência é mais do que a parte carnal. Tá? Pra quem se for na parte de amor, tá? E ela corresponde a qual orixá, Renilde? Você sabe que agora você fez uma boa pergunta. Eu nunca associei eles aos orixás, um dos arquivos maiores. Então, eu tenho no meu curso, eu tenho toda... Não é que eu foque neles, mas pra... Porque muitas pessoas diferentes vêm fazer o curso, né? É, seria isso mesmo. Então, assim, ela é a... É a correspondência a Naná ou Oxum. É a correspondência dela nessa parte de orixás. Mas, né? E a palavra-chave dela, qual seria? A palavra-chave pra mim é sabedoria. Mas mais é sabedoria espiritual. Então, recomendo a intuição também. Intuição. Porque a papisa você tem que ir dentro, né? Porque ela é calada, né? Você tem que olhar nela. Exatamente. Então, o que fala nela não é a boca. É aqui, a intuição. Exato. A intuição. Não é a parte a sexo, não. Interiorização, que é o que as pessoas têm que estar vivendo neste momento atual. é isso aí. Ok? É isso aí, Renilde. Gratidão, Renilde, gratidão, gente. Eu espero vocês logo mais. Logo mais estaremos aí de volta. Passa rapidinho, daqui a pouco estamos aí. Com certeza. Tá bom? Gratidão, Renilde. Gratidão. por mais essa live. Um ótimo restante de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Para todos nós. Que assim seja. Assim é. Tchau. Tchau.